Música Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou seu motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro Beleza, belezinha! Então galera, hoje eu vou estar falando uma coisa muito séria pra você motorista, você que gosta de ficar mandando mensagem pra passageiros Pra saber pra onde ele vai Ha! Mas antes disso, se inscreva no canal, comenta e compartilha e deixe aquele famoso like que é muito importante pra mim Valeu galera? Me segue lá no Instagram Uber no Rio Não é aquele que tem um UR, mas sim aquele que tem uma mão segurando um celular escrito Uber Esse é o meu Instagram oficial, tá beleza? E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá aquele tapa no like e vamos pro vídeo Então galera, a Uber está monitorando as mensagens do chat, tá? Aquela mensagenzinha que é mandado pelo aplicativo, tanto do passageiro pro motorista, quanto do motorista pro passageiro Eu, cara, eu fico agoniado quando eu aceito uma corrida e o passageiro começa a mandar mensagem Ou eu dirijo ou eu respondo Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas não é isso São mensagens absurdas que muitas das vezes o passageiro manda pro motorista É mais do passageiro pro motorista do que do motorista para o passageiro Mas, temos que ficar muito atento com as palavras Porque vão ter palavras chavezinhas que vão ser detectadas E detectou aquilo ali, vai ser enviada para uma equipe Que vão analisar pra ver se tem alguma coisa de errado E se houver, tanto o passageiro quanto o motorista pode ser banido Excluído da plataforma Claro que, isso vai acontecer mais para o lado do motorista do que para o lado do passageiro Esta sim, será a maior, a ferramenta mais usada Vai ser para banir os motoristas Mas, aí você me pergunta Ah, mas você tá falando sobre mandar mensagem, sobre saber destino e tudo mais Você acha que isso também não vai estar lá como uma palavra chave? Porque muitos motoristas, e eu não condeno eles Por mandar mensagens Para passageiros para saber para onde eles vão Qual é o destino Por quê? Porque a Ubi não dá o destino para o passageiro Não informa para onde o passageiro vai Então os motoristas se sentem Acuados Porque pega alguém E não sabe para onde vai levar E às vezes está levando para uma situação De risco E depois que o passageiro está no carro Aceitou a corrida Já levou, chegou lá Alguns motoristas pedem para descer Ele manda descer e não quer saber Mas e aí? Dependendo do lugar Se ele manda descer Pode dar ruim Então não condena os motoristas O que eu tô falando é Muita atenção Muito cuidado com esse tipo de mensagem Vai ser mais fácil você ligar Porque se você mandar mensagem E se essas mensagens estiverem detectadas Lá como palavras-chave Chaves E ser enviada para A equipe que vai ficar lá Para analisar as mensagens E a sua for detectada E eles acharem Que você deve ser Excluído da plataforma Eles vão excluir Sem pena E sem dó Então muita atenção Com as mensagens Que vocês vão enviar pelo chat Tá beleza, galera? Fique muito atento Porque tem pessoas Que só tem a Ubi E só tem a 99 para trabalhar E se ficar de fora O que será Desses motoristas? Então Fique atento Tá beleza? E se você ainda O vídeo está acabando E você ainda não se inscreveu no canal Clica aí, cara Se inscreve Aciona o sininho Dá aquele tapinha no like E Não deixa de me seguir lá no Instagram também Valeu, galera? Deus abençoe vocês Hoje é sexta-feira Sexta-feira santa Feriado Curte a família Fique em casa com seus filhos Com sua esposa Com seus pais Não é Coisa de chocolate, não Páscoa não é chocolate Páscoa É a morte de Jesus Na sexta-feira A crucificação dele E no domingo Primeiro dia da semana A ressurreição do Mestre A ressurreição do Messias O Cristo Jesus O Filho de Deus E hoje ele está vivo A desta do Pai Que recebeu o nome Que está acima de todos os nomes Jesus Cristo E todo joelho Se dobrará A ele Porque ele É o Filho de Deus O nosso Senhor E Salvador Amém? Deus abençoe vocês Um abraço Beijos Tchau